Fala galerinha, vamos iniciar agora o nosso curso do V-Ray básico aqui dentro do SketchUp. Abri com vocês aqui um projeto que já foi modelado por um dos nossos alunos. Esse é um projetinho que a gente usou tanto no curso do Lumion também. Então, se você ainda não mexe no Lumion, fica o convite, vamos lá fazer também o Lumion básico. É uma ferramenta incrível para a apresentação de projetos, principalmente na questão de vídeo. Aqui no V-Ray, dentro do SketchUp, é mais uma questão de imagens estáticas, tá? Mas, o que eu queria dizer para vocês, esse arquivozinho do projeto já está aqui abaixo na opção de arquivos. Então, faz o download, abre ele, para a gente começar a trabalhar dentro do V-Ray. O V-Ray, antigamente, a gente utilizava a versão 2 em diante, 2.0, 1, 2, 3, por aí vai. Sendo que quando migrou para 3.4, ferrou, mudou muita coisa. E até pessoas que já trabalharam na 2.0, se assustaram e tiveram alguns problemas para se atualizar a essa versão. Então, eu fui uma dessas pessoas que tive que parar 2, 3 semanas, dar uma estudada, ver onde estavam as coisas, porque mudou muita coisa. Mas, mudou para melhor. Está muito mais fácil trabalhar com muito mais recursos e com a qualidade ainda melhor, mais profissional. Então, é o seguinte, esse vai ser o curso básico. Vamos começar do zero. E eu quero te dizer o seguinte, se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo. Toda a minha equipe e eu, né, estaremos aí dispostos a lhe ajudar, tirar suas dúvidas, te ajudar. 24 horas por dia, então, deixe seu comentário aqui abaixo. O nosso e-book também está disponível aqui abaixo, em algum lugar dessa tela, na opção de arquivos. Faz o seu download, dá um clique nele, baixa e me diz o que é que você achou. Deixe seu comentário aí também. E, para começar o nosso curso, clique no link aqui abaixo e compartilhe com seus amigos. Coloca no grupo da sala, no grupo da família, dos seus avós. Diga, galera, achei o curso de V-Ray básico, gratuito, sensacional. E eu queria compartilhar com vocês. Tenho certeza que você vai estar ajudando e muito a vida deles. E também a nossa aqui, que está fazendo esse material com muito amor, com muito carinho para você. Meu nome é Daniel Carello, sei o seu professor do curso de V-Ray. E te espero no nosso próximo vídeo, para a gente iniciar essa jornada, que vai ser show de bola. Um forte abraço. Valeu.